Contagem regressiva Geoapocalipse Ex-oficial do Shin Bet, Estados Árabes consideram abas irrelevante, diz o jornal de Jerusalém Post. Agradecer a Marina por separar esses materiais para nós. Veja, isso aqui é muito importante, a Liga Árabe pela primeira vez na história, escuta bem, pela primeira vez na história está dizendo que o ministro palestino que sempre foi tão importante agora é irrelevante. Escuta, o mundo árabe agora diz que as relações com Israel são mais importantes do que a questão palestina, que não pode ser resolvida por Abu Mazen no futuro previsível. Ex-chefe da inteligência saudita critica as críticas palestinas ao acordo entre Mirados e Israel. Ou seja, veja os principais países árabes se levantando contra, irritados contra a Palestina. Isso é inédito, isso é histórico, gente. A causa palestina é uma causa justa, olha o que diz a inteligência secreta, estou falando inteligência secreta dos Emirados Árabes Unidos, gente, isso é inédito. E da Arábia Saudita, escuta bem. A causa palestina é uma causa justa, sim, justa, mas seus defensores são fracassados, liderados por Abbas. E a causa israelense é injusta, não está certa, como nós já revelamos aqui tantas vezes. Mas seus defensores provaram ser bem sucedidos. Isso resume os eventos dos últimos 70 ou 75 anos, desde a segunda guerra, desde o início, na eclosão do Estado de Israel, gente. Disse ele no primeiro de um, de uma exibição em três partes. Aí, esse segundo parágrafo, nós precisamos frisar. Ouça bem o segundo parágrafo. Há algo que as sucessivas lideranças palestinas têm historicamente em comum. Eles sempre apostam no lado perdedor e isso tem um preço. Entende isso? Hoje, Jair Messias Bolsonaro conversou com o príncipe herdeiro da Arábia, o MBS, Mohamed Bin Salman. E também com a Coreia do Sul. Estreitando laços sionistas. República Tcheca afirma compromisso de mudança de embaixada para Jerusalém. Aliás, nós postamos em nosso Instagram, teve uma manifestação em Praga, na República Tcheca. A favor do Bolsonaro, por ser o primeiro presidente na história, a discursar na ONU defendendo os cristãos. Nunca antes um presidente tinha defendido o cristianismo, quando citou aquela palavra cristofobia. É a primeira vez que um presidente defende o cristianismo na ONU. E isso levou milhares e milhares de pessoas na República Tcheca a gritarem por Bolsonaro. Olha isso, gente. Pois é, está aí a embaixada também mudando para Jerusalém, República Tcheca. Você está vendo? Está entendendo ou não? Nunca mais promete o ministro dos Emirados Árabes Unidos ao se juntar com as Kenazes no Memorial do Holocausto em Berlim, Alemanha. Veja, Emirados Árabes Unidos, Alemanha e Israel. Os três juntos prometendo nunca mais um holocausto. Nunca mais o nazismo. Rabinos importantes enviados dos Estados Unidos oram por Trump no Muro das Lamentações. O destaque se dá a oração, abre aspas, que aquele que abençoou nossos antepassados, o Delta, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Arão, Davi e Salomão. Ouça bem. Envie cura para Donald John, filho de Fred Trump. Por que ele cita o Fred na oração, no culto, pedindo milagre? Porque o Fred foi o maior doador das causas judaicas da história nos Estados Unidos, o pai do Trump. Não à toa que o Trump chegou na presidência como plano e gratidão. Assim como também o Kushner, o pai de Kushner, igualmente como você pode ver na Netflix, se você não sabe. Mas o interessante de tudo isso aqui, é que no sábado aqui, quando teve escola de Jesus, o que foi que eu mostrei para vocês? Vamos lá. O Trump, um dia antes, foi diagnosticado com Covid no teste, mas esperou um dia, para que apenas no dia 3, que é 2 do 10, e na guematria da 3, dissesse que estava com positivo. Veja, isso exatamente 33 dias antes da eleição. E isso, 303 dias e 3 anos depois da eleição dele, em 2016. E isso, 333 dias de trabalhos oficiais, principais. Todos esses números poderiam ser coincidências. Coincidência. Mas diga para mim, quanto tempo Trump ficou hospitalizado? Fala para mim. Quanto tempo? Ninguém se recupera de Covid assim. Quem pegou Covid? Seja sincero aí. Quem pegou Covid, diga agora no chat, quanto tempo vocês demoraram para se recuperar? Eu li nos comentários hoje, pessoas dizendo um mês. Quanto tempo? Aqui nós tivemos alguns alunos que pegaram. No mínimo 14 dias de quarentena. Ninguém volta ao trabalho assim. Quantos dias? Três. E o detalhe, os três dias da casa de Abraão. Sexta Sagrado, Sábado Sagrado, Domingo Sagrado, Lua, Estrela e Sol. Que dá, precisamente, estampado em todos os jornais ontem. Setenta e duas horas. E setenta e dois, vocês sabem, a plenitude divina da Kabbalah. Eles fazem tudo kabbalisticamente. É impressionante ou não é? Entende isso? Olha que incrível, gente. E eu falo, as coisas se cumprem e vocês ficam assim. Amanhã o Mike Pence vai ter o primeiro debate com vice-presidentes. Ele e a Câmara. E no dia 15, em Miami, o Trump prometeu hoje estar no debate. E está muito ansioso para enfrentar John Biden. Vamos ver o que vai acontecer. Tantas coisas podem acontecer. E nós estamos preparados para tudo. Não é um vídeo de contagem regressiva que falou sobre. São, não sei, talvez já tenha até uma centena sobre esse assunto. Vamos mais. Você vê, então, a oração citando o pai de Trump. Nesse culto pela saúde de Trump no Muro das Lamentações. Olha o que o Henry traz para nós. Antes de entrar na Casa Branca, o que é que o Trump fez? Tirou a... Máscara. Está vendo? E se eu disser para vocês que foi o mesmo comportamento do Jair Messias Bolsonaro? Olha aí. Concedeu a entrevista no Palácio da Alvorada, tirando a máscara. Os dois seguem o mesmo padrão. Observa o Henry. Não é estranho? Ontem, Jair Messias Bolsonaro esteve no aniversário do pastor presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembléias de Deus, o maior denominação do Brasil, sionista, pastor José Welton Bezerra da Costa, com 86 anos. Onde ele disse, imagine a sessão do Supremo Tribunal Federal começar com uma oração. Nós publicamos isso no Instagram. Veja lá. Não é mérito meu, é a mão de Deus. E as coisas se cumprem e vocês nem para colocar a hashtag Gospelão e ter orgulho desse trabalho. Veja também a Michele Bolsonaro elogiando o trabalho, mãos sagradas dos surdos, ministérios com surdos, do Templo Novo da Assembleia de Deus, com L Porto e todo feito de cristal. A cúpula de cristal. A cúpula de cristal. A cúpula de cristal.